Medo de voltar a andar de skate. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1257. Talvez você se enquadre num perfil muito comum, bastante tradicional. É o do sujeito que tem 25, 30 anos de idade e você era um skatista, mas você está cinco anos sem andar de skate. E, às vezes, bate aquela vontade de retornar às suas raízes. Agora vem a pergunta, por que motivo essas pessoas sentem tanta relutância em voltar a andar de skate? É o medo da frustração. O ser humano possui um mecanismo interno de defesa que faz com que o homem evite iniciativas que possam frustrá-lo. É como, por exemplo, no mercado do amor. Quanto mais bonita é a garota, menos ela é abordada pelos rapazes. Porque já se sabe que ela, sendo muito bonita, ela já criou uma resposta negativa automática. Porque ela sabe que ela tem aí um buffer de proteção, de segurança, que lhe garante aí cinco, pelo menos cinco, dez anos aí de bajulação, de validação, alimento do ego. Então, não é necessário assumir compromisso com ninguém. Então, as negativas acabam se tornando um esporte prazeroso. Então, por esse mesmo medo de frustração, você evita voltar ao skate. Porque você sabe que aquelas manobras que você mandava, que você executava naquela época, você não vai conseguir agora. Provavelmente, você vai precisar de um longo período aí pra recuperar a habilidade perdida. E pode ser que, por motivo da idade, talvez você nunca mais recupere aquela habilidade que havia antes. E você não quer lidar com essa frustração, com essa amargura. Porque realmente é muito triste mesmo. Eu concordo com isso. Mas agora, você, então, por que você não pode mais retornar aos tempos áureos? Você, então, prefere nunca mais voltar a andar de skate? Cada ano que passa, torna as coisas mais difíceis. Então, por que não admitir que você agora é um veterano de guerra, que está saudosisticamente retornando ao campo de batalha? E você vai reviver um pouco, não tudo, mas um pouco daquilo que você viveu antes. Por que não? E quanto mais você conseguir recuperar, melhor. Então, agora, você tem uma nova meta. Antes, a sua meta era conquistar novas habilidades no skate. Agora, não. Agora, a sua meta é conseguir recuperar o máximo de habilidade que você conquistou antes. E pode ser que você consiga até algumas coisas novas. Especialmente na modalidade vertical, que é para onde migram os caras mais velhos. E se você não é muito velho, se você tem 25 anos de idade, pode ser que você realmente consiga recuperar tudo. E até consiga avançar mais ainda, melhorando ainda mais suas habilidades. Não fuja da frustração. Ela pode vir a qualquer momento. Em qualquer momento, você pode sofrer um entorce. E aí, não poder mais andar de skate como antigamente. Não tenha medo da frustração. Ela faz parte. O envelhecimento faz parte dessa natureza. E as quedas fazem parte da natureza do skateboarding. Volte para o skate. Até mais, minha gente.